Música Olá você amigo internauta da Criativa Online Estamos na redação da Criativa Com o grupo Elos Teatral Aqui Nando Lopes, ele é um dos principais organizadores Nando, fala um pouco dessa peça que vai Começar a ser apresentada A partir de segunda-feira, né? Prazer recebê-los mais uma vez aqui na Criativa Obrigado Nildo, obrigado Criativa mais uma vez pelo convite E é isso aí O grupo Elos Teatral está lançando o seu mais novo trabalho Que é agora Chapeuzinho Vermelho Depois de dias de ensaio A peça foi uma proposta Para uma apresentação de aniversário E que nós tivemos agora a oportunidade De lançar para o público Nosso lançamento será na próxima segunda, dia 18 E que apresenta essa ideia Da menina do capuz vermelho E que vai viver uma grande aventura pela floresta Ao sair da casa de sua mãe Até o encontro de sua avó Que fica ao outro lado Em uma outra floresta É titulada pelos irmãos Green A história se tornou um dos clássicos mais conhecidos Todo mundo tem acesso à história E conseguimos recriá-la De uma forma mais interessante Mais divertida Para que o público tenha um espetáculo De média 45 minutos Vamos falar agora dos personagens Os meninos que vão se apresentar Na peça O Gislan Bonfim Que vai falar Ele vai ser um dos caçadores da peça Gislan, fala um pouco do seu papel Na apresentação É assim Estou fazendo caçador nessa peça Foi um personagem muito legal Porque ele é diferente Para mim ele é como um herói Porque ele salva a vovózinha E salva a Chapeuzinho Vermelho Gostei muito Foram meses de ensaio E foi assim para mim Foi um personagem único Gislan aqui do lado também Ela vai ser a vovó Fala um pouco do seu personagem Gislan Eu estou muito feliz Porque na peça Eu assumo o papel da vovó Então essa vovó É uma vovó feliz Carinhosa Meiga Então é isso aí pessoal Não esqueçam de nos prestigiar Aqui do lado também O Iago Ele que vai ser o Lobo Mau Um dos principais personagens da peça É isso aí galera É o seu Lobo Mau É um papel muito bom Engraçado É o vilão Mas também é um É um personagem muito bom Foi uma delícia decorar as falas E Sabe interpretar esse papel Aí portanto Iago Aqui do lado vou ter que levantar aqui Para falar com Maria Lorena Ela que é a principal personagem Da peça Ela que é justamente A Chapeuzinho Vermelho Fala um pouquinho da apresentação sua Com o papel principal na peça É Meu nome é Maria Lorena Eu faço o papel da Chapeuzinho Vermelho Ela é uma menina dócil Meiga Ela é aventureira Ela é aventureira Ela é cautelosa E assim Ela ama a vovó dela E ela vai tentar ajudar a avó Porque ela está doente A avó E aí O Lobo tenta comer ela Já comeu a avó E os caçadores Vêm salvar Ela e a vovó Pois é Que história Muito conhecida Muito interessante Passando aqui novamente Mas eu vou falar com Jaqueline agora Para falar Quantos personagens Quantos atores Se apresentam na peça Nessa peça Do Chapeuzinho Vermelho Nós temos Doze integrantes É uma peça Que está nos dando Bastante alegria Após o nosso espetáculo Que foi O Mágico de Oz Que foi uma Sensação muito gostosa De ter feito Aquele trabalho De ter dado Bastante certo A comunidade Em peso Prestigiou aquele trabalho Então esse Chapeuzinho Vermelho A nossa expectativa É novamente Contar com o apoio De vocês E é por isso Que nós estamos aqui Também para convidar Toda a comunidade Para que se façam presente Na segunda-feira Às 19h Na Congregação Mariana Pois é Agora mudando um pouco De assunto Já apresentamos Os personagens Da peça teatral Vamos falar um pouco Agora sobre O trabalho de vocês O trabalho do grupo Elo Teatral Mara está ali do lado Mara As principais dificuldades De se fazer teatro Numa cidade tão pequena No interior da Bahia Que é São Miguel das Matas As dificuldades São muitas Realmente Nildo É a questão do apoio Mas com o tempo A gente está conseguindo Quebrar essas barreiras Graças a Deus A gente está conseguindo Apoio Principalmente da população Do público A gente percebeu isso Em O Mágico de Oz Que foi toda aquela aceitação Todo aquele público Imenso Que foram lá Nos prestigiar A gente ficou imensamente feliz Emocionado Quando a gente viu Toda aquela multidão Nos assistindo E eu tenho certeza Que o nosso público Não vai nos soltar Novamente Nesse momento Que eu tenho certeza Que eles adoram O nosso trabalho E vão nos prestigiar De novo Pois é E vocês já estão Identificados Cada personagem Cada integrante Do grupo Já está com a camisa De identificação Nós vemos Que há um progresso No grupo Eu acho que o conteúdo Acima de tudo No trabalho profissional Que aos poucos Vem sendo conquistado Mas fala um pouco De que forma tudo começou O Lando É o pessoal mais ideal Para falar Não é Lando? Fala um pouco Do início do trabalho De vocês Alguns anos atrás Bem O Elos surgiu De uma proposta Na escola Jaqueline E Jaqueline Bora montar o teatro Jaqueline topou Juromara acabou Agregando junto a gente E a gente começou Um trabalho que Inicialmente fazia Parte da escola Foi para a rede E a gente conseguiu E prezou Por uma independência E estamos Com essa independência Agora Dificuldades são muitas Se tratando De uma cidade pequena Como São Miguel É visível As dificuldades É claro Mas a gente está Conquistando Isso é válido Olha a nossa Trajetória Do primeiro trabalho Que foi João e Maria E projetarmos Agora para Chapeuzinho Esse outro Grande trabalho É ver um crescimento É ver aceitação Do público É ver os pais Que acabam aceitando Mais ainda São os meninos Que se dedicam Que estão com a gente Seja a hora que precise E a própria população Que hoje fizemos Divulgação Pela manhã na praça E tiraram foto Com os meninos Na rua E foi o maior apoio Isso é prazeroso Não temos nenhuma renda A gente não ganha Nada com isso Em termos de lucro Dinheiro A renda é baixíssima O que a gente tem É pra manter o espetáculo É pra poder divulgar O trabalho Mas É bem maior Do que ter dinheiro Ter lucro É Tá conquistando um espaço Tá ganhando prestígio E tá fazendo um bem social É você ter alunos Que poderiam estar Em outros caminhos Como droga E tantas outras coisas ruins Que a gente sabe Que a sociedade Vem passando por isso Mas eles estão Tendo um teatro Que é acessível a eles Pena que ainda Não é acessível a todos Porque não temos Condições pra isso Mas esperamos Estender o grupo Elos E tá acessível A todo mundo Muitos temas Muitas perguntas Mas vou estender Com o Jaqueline novamente Outra pergunta importante É O crescimento do ator Na Bahia Muitos atores Estão tendo destaque Nas emissoras de TV Nos cinemas De todo o Brasil Isso é um incentivo Também pra vocês Sim, com certeza Nós percebemos O crescimento Dessas crianças Desses adolescentes Por sermos também Professores deles De alguns deles Assim, perceber O crescimento De cada um Desde o início Do Elos Então eu acredito Que o teatro É uma porta Bastante importante Pra que ajude No crescimento Dos adolescentes Pra que se tornem Adultos responsáveis E que possam saber Qual o futuro Que eles pretendem trilhar Então eu acho Que o Elos Tá sendo Bastante Positivo Nessa questão E também Para mostrar Que mesmo Sem ter Muito É Questão de Disponibilidade Financeira mesmo Nós conseguimos Fazer um trabalho Belíssimo Não somos Profissionais Somos ousados Usamos Bastante Mas o talento Dessas crianças É o que conta Eles se empenham Bastante São bastante Dedicados E responsáveis E é esse o trabalho Que vocês podem Presenciar Aí a todo momento Pois é Vocês não são Profissionais Mas são professores O trabalho do teatro Voltado para a educação É muito importante também Para os meninos Que participam do grupo Sim Com certeza Então teatro É uma forma de arte Também E nós podemos perceber Que a arte Ela está sempre Agregada à educação Nós não podemos Pensar em educação Apenas numa sala de aula Então educação Vai bem além disso E o teatro Com certeza É uma dessas formas De trazer o crescimento Também para a educação Falar com o Mara Do lado agora Mara As apresentações Em alguns municípios Da região Já estão acontecendo? No momento ainda não A gente vai fazer A nossa estreia Mas convites Já surgiram Pelas regiões E assim que A gente apresentar Fizer a nossa estreia Vamos começar Com a nossa turnê Aqui dentro mesmo De São Miguel E logo em seguida Iremos Pelas regiões Que nos convidaram Pois é Falar com o Nando Agora para encerrar Porque O jovem Que está aí Na rua Sem estudar Sem ter realmente O que fazer De que forma Procurar vocês E para participar Do grupo Fazer-se parte Do grupo Elo Teatral De que forma? Olha só Inicialmente a gente Vai até as escolas Como caça talentos A gente vê Quem se destaca Nas escolas Vê com o diretor Professor E a gente acaba Agregando Eu já te falei A situação Que a gente tem Financeiramente Manter um grupo Grande Não temos condições Mas estamos Com próximos projetos A serem lançados E quem tiver Interessado Gostar de teatro Que venham até a gente E vamos buscar Os meios possíveis De poder Agregá-los É claro Que de forma Mínima ainda Mas esperamos Que o crescimento Do Elos Possa futuramente Estarmos com um grupo Maior Encaminhando esses meninos Num serviço social De educação Lazer Cultura E é isso que eles precisam E o Elos Está fazendo isso Independentemente Caminhando Trilhando Caindo Levantando Mas estamos conquistando Nosso espaço E tendo marca presente Seja na cidade Ou seja Nas outras cidades Que já passamos Nós ficamos contentes Em ver o crescimento Do grupo Afinal Teatro também é cultura E tem que ser valorizada Por todos nós Toda a população Toda a sociedade Agradecemos a presença De todos vocês Os componentes da peça Também Vocês organizadores E dizer que os microfones Da Criativa Online Da Rede Criativa Estarão sempre à disposição E boa sorte Sempre no trabalho De vocês No grupo Elos Teatral Valeu Obrigado Criativa Mais uma vez Contamos com todos vocês No lançamento Nosso novo trabalho Chapeuzinho Vermelho Será na segunda-feira Próxima segunda-feira Às 19h Na Congregação Mariana Ingressos Por apenas Dois reais Contamos com vocês Valeu Criativa Obrigado Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar estes doces Para a vovozinha Ela mora longe O caminho é deserto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti